Eu Entrei com Tudo Nesse Amor Eu Entrei com Tudo Nesse Amor Sabe que você deixou aqui a dor e a ansiedade É difícil aceitar que eu te perdi Começar um novo humor sem ter vontade Meu coração ainda está parado, morrendo de saudade Uma palavra, uma emoção E a gente põe no peito uma ilusão Eu fico olhando o dia amanhecer Sonhando que eu ainda posso ter você Não quero mais viver assim Preciso te arrancar de vez de mim Os dias vão passando tão iguais Eu choro tanto a falta que você me faz Eu fui muito fundo na emoção Não posso me enganar Sei que é você ou solidão Não tem outra saída É difícil aceitar que eu te perdi Começar um novo humor sem ter vontade Meu coração ainda está parado, morrendo de saudade Uma palavra, morrendo de saudade Uma palavra, morrendo de saudade Uma palavra, uma emoção Os dias vão passando tão iguais Eu choro tanto a falta que você me faz Não quero mais viver assim Preciso te arrancar de vez em mim Os dias vão passando tão iguais Os dias vão passando tão iguais E eu choro tanto a falta que você me faz E eu choro tanto a falta que você me faz